Aí foram fazendo aquele acompanhamento, 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 até acontecer o que vocês vão ver na reportagem do Marcelo Moreira, olha aí. A ação do Serviço de Inteligência da Polícia Civil evitou o assalto à transportadora na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. Os policiais da Delegacia da Penha, na Zona Leste da capital, tinham a informação de que uma quadrilha invadiria o galpão. Os investigadores cercaram o local. No interior da transportadora, 18 homens armados faziam dois funcionários reféns e também carregavam dois caminhões com equipamentos eletrônicos de última geração. Da Tena, o primeiro a ser preso era o olheiro do bando, responsável por monitorar do lado de fora da empresa a aproximação da polícia. Ele reagiu, tentou pegar a arma da cintura de um investigador, mas acabou baleado e detido. O criminoso já até recebeu alta do hospital. Os dois seguranças da transportadora chegaram a ser amarrados e foram trancados num banheiro, sob a vigilância de um integrante da quadrilha. O bando tinha informações privilegiadas sobre a rotina da empresa. O ataque aconteceu durante a noite, horário em que a transportadora estava fechada. Os criminosos usaram um carro de passeio e dois caminhões. Entre os equipamentos que seriam levados, estavam caixas de som usadas em bailes funk. Quase todos, os 19 presos, tinham passagem criminal. Que surpresa, hein? Que surpresa pra eles, né? Ainda bem que terminou desse jeito aí. E aí Obrigado.